11h39, vamos lá, você que está do outro lado pode ligar para participar com a gente do programa pelo 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora eu tenho aquela dica para você que está aí, viu? Uma dica para você que não perde o programa da comunidade. Uma dica excelente para você mudar de vida. 2015, mês de janeiro, é hora de decidir. Ter um emprego que você sempre sonhou. Decidir ganhar mais dinheiro. Então você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidade que cabe direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou a sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, o Conselho Regional de Medicina Veterinária realizou uma fiscalização nos pet shops aqui da capital amazonense e quem traz para a gente. Todos os detalhes na tela do agora é a repórter Maritana Santos. Olá Maritana. Olá Maral, olha é comum encontrar animais sendo comercializados assim, em gaiolas, logo na entrada dos pet shops. Mas agora o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem novas regras. Vai ser exigido que esses animais estejam em locais livres de acesso de barulho e poluição. Vai ser exigido também a presença de um veterinário técnico no estabelecimento, como explica o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Foi editado uma nova resolução que prevê a cobrança do responsável técnico dentro dos pet shops. Então, essa resolução 10.069, ela versa sobre a responsabilidade técnica do médico veterinário dentro dos pet shops. Então, nós temos o poder de cobrar desse médico veterinário a atuação dele. O estabelecimento que não estiver de acordo vai ter 30 dias para se adequar às novas regras. Caso isso não seja feito, vai pagar uma multa que varia de 3 a 24 mil reais. Eu volto com você no estúdio, Maral. Obrigado, Maritana Santos. Isso serve também para quem usa muito esse tipo de serviço. Tem animal em casa ou está querendo comprar um animal, chega numa pet shop, numa loja especializada nesse tipo de serviço e de produto também. E é bom analisar, ver se tem um médico veterinário ou um técnico responsável pela condição de saúde desses animais, que boa parte das vezes ficam ali restritos a uma jala, sem nenhuma condição sanitária, sem nenhum tipo de cuidado. Isso agora, por norma, por lei, é proibido. E você que participa desse comércio intenso também pode ajudar a fiscalizar. Agora tem um outro assunto que eu quero falar com você. Deixa eu perguntar para o meu diretor Ivan Nascimento se ele já comprou a mochila da princesinha dele. Comprou? E qual que é a mochila, diretor? Barbie veterinária. Olha, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Marcia Lasmar, você já ouviu falar na Barbie veterinária? Não, já ouviu falar na Barbie divorciada. Como é? A Barbie divorciada. É sério? É. Tem mesmo? Ela separa do Ken. E é cara essa Barbie porque ela leva o carro do Ken. É a casa do Ken. Essa história toda. É sério, Marcinha? Olha, eu lá conversando com a minha Isadora, a mais novinha, ela disse o seguinte, que tem o tal do Little Pet Shop. Mas pense num negócio caro. É uns bonequinhos desse tamanhinho aí. Eu não sei se tem mochila disso, não. Já ouviu falar, diretor? Ah, é isso aí? É Little Pet Shop. Rapaz, então essa mochila que o senhor comprou pra Marina, tal do Little Pet Shop, se um bonequinho animal daquele ali, que mexe a cabeça, já é caro, eu fico imaginando a mochila. Ei, diretor Ivan Nascimento. E tem que ter a lancheira também, viu? Tem que ter a lancheira e a lancheira tem que combinar com a mochila. É. É. Mas, sei lá, eu acho que a gente tem uma matéria sobre isso aí. Tem, a gente tem sim. Esse assunto tá preocupando os pais. A compra do material escolar aí, porque os lojistas esperam aumentar as vendas em até 15%, mas tem que ter cuidado. Porque não só comprar mochila com o aspecto bonitinho, aqueles desenhos, tem que cuidar pra que elas não causem mal à saúde das crianças. A gente vai ver agora aqui na tela. As mochilas são um dos itens mais caros da lista de material escolar. Por isso, é bom pesquisar. Alguns lojistas oferecem descontos mesmo nessa época do ano. Forma de pagamento que você pode agregar, esse tipo de situação. E o que a gente tá orientando, né, sempre, desde o início, é que os pais venham um pouco antes, venham antecipado. Por quê? Porque você consegue ter opções. Nas galerias do centro de Manaus, uma mochila pode custar de 10 a 35 reais. Uma outra opção é o kit completo. Mochila com rodinhas, lancheira e estojo. Só que sai um pouco mais caro, 100 reais. Já nessas lojas, tradicionais e de rodinhas, podem custar de 50 a 200 reais. Nesta outra, especializada em bolsas, o cliente pode pagar até 400 reais. Com essa variação de preço, cada mãe faz o que pode. A Márcia não abre mão da qualidade. Eu vejo primeiro o material, né, se o material é bom e o preço, se o preço tá acessível. Porque às vezes tem material que não é tão bom e o preço tá elevado. E os materiais são bons e os preços estão mais baixos. Já a Francisca até gostaria de levar uma mochila que durasse mais. Só que o orçamento não deixa. Tem que pesquisar. O aluguelzinho não tá barato, as coisas escolares não tá barato. Tem que comprar farda escolar ainda, né? Porque a farda não é dada, é comprada. E tá caro. A Edileus encontrou um outro jeito de economizar. Eu vou reutilizar a bolsa, né? Comprei na metade do ano. O valor, assim, um pouquinho salgado, né? 200 reais. Mas, de recompensação, eu vou usar esse ano todinho, né? Esse é um material bom, que dá pra aproveitar. E é isso, é uma economia que eu fiz, né? Mas não é só no bolso que deve estar a preocupação dos pais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 85% das crianças e adolescentes podem apresentar dores na coluna por excesso de peso na mochila, com materiais escolares. Segundo a pesquisa, uma pessoa não deve carregar mais de 10% do peso corporal. Uma criança que pesa 25 quilos, por exemplo, o máximo que ela poderia carregar nas costas seriam 2,5 kg. Esse especialista dá dicas que podem ajudar na hora da compra. Se a criança tiver, por exemplo, uma alça muito baixa, como essa, ela vai ter que se curvar pra carregar a bolsa. Então, isso também gera uma sobrecarga. Então, a alça tem que estar na altura da cintura. O modelo ideal como é? É a mochila de alças mesmo. De preferência, quando disponível, uma mochila que tenha uma cinta abdominal, porque a cinta, ela permite um equilíbrio maior e um menor balanço. Na hora de arrumar a bolsa, é muito importante colocar o que for mais pesado próximo ao corpo. Então, se tiver um notebook, um livro mais pesado, coloca ela na parte mais funda, próximo ao corpo. Não deixar nenhum objeto solto dentro da bolsa, porque esse objeto solto, ele leva a um certo desequilíbrio, desconforto. É um cansaço maior. As consequências podem ser sérias para a criança, caso o peso seja maior do que ela pode carregar, como dores nas costas e desvios na coluna. O melhor mesmo é tentar encontrar uma mochila adequada para a idade e o bolso de cada família. O preço, a qualidade, não deixar o filho levar muito peso para a escola. Esse é o essencial. Achei interessante aquela solução que a mãe deu, viu, Amaral? Que no ano passado, ela comprou na metade do ano uma mochila nova e vai reaproveitar. Agora, tem menino que hoje em dia não quer repetir, não, viu? É outra dificuldade também que os pais têm de ir convencendo aí, já trabalhar isso nas crianças, para que elas preservem, guardem sua mochila, tenham cuidado com a sua mochila, para que ela dure mais de um ano. Isso é bom não só para economizar o bolso do pai, né, mas também para o meio ambiente, porque aquela mochila que vai ser jogada fora ali vai poluir o meio ambiente. Imagina a quantidade de criança que está jogando mochila fora aí, está doando mochila, né, Amaral? A opção é essa, doa para alguém, tenta ver se alguém quer, mas tem que tentar economizar ao máximo aí e tomar conta com esse peso todo. Agora, é importante aqui, o pessoal que está em casa ainda, está vendo aqui, está acontecendo aqui nos bastidores, Amaral olhando na mochila e falando, pelo amor de Deus. Eu estou meditando. Pensando nas duas filhas, né, Amaral? Não, não, eu sou muito solidário, não é só nelas, não. Estou pensando, por exemplo, no meu amigo Eduardo Asfora, que tem o Nicolas e o Nicolas gosta daquelas mochilas caras de marca. O Homem-Aranha. Do Spider-Man, não é isso? Tartaruga Ninja. Cadê? Vem cá, Dudu, vem cá, já comprou a mochila do Tartaruga Ninja? Vem cá, corre aqui, corre aqui que eu vou te dizer uma coisa que vai te deixar feliz, porque tem o nosso companheiro de trabalho aqui. Qual que foi a mochila que o Nicolas... Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, é essa que ele quer? Duzentos e noventa. Ah, e duzentos e noventa. Qual mochila? É daquela de carrinho ou é de alça? Dá até lancheira. Mas tem as duas opções em uma também, né? Dá para carregar no carrinho, dá para carregar na... É de carrinho grande, ele quer uma lancheira e ele quer um negócio que tira ninja. Ah, é, rapaz. Tudo isso das tartarugas ninja. E a Vivian que é da Monterraia. A da Vivian está 179. O Ivan Nascimento está falando que agora há pouco você disse para ele que era do Bem 10. Ontem ele voltou atrás desse catartaruga Ninja. Mas vou te dizer uma coisa, de mulher é muito mais caro, você sabe que tem a Vivian lá, né? Agora imagina o Cristiano Loureiro, né? Ele já está ali, ele já está pensando que eu acho que ano que vem ele pode escapar de um raio, menos da mochila. Agora o Ivan do Bem 10, tomara que ele retoque o que é do Bem 10, a metade do que ele está tratando de mim. Alô, Nicolas, amigão, Bem 10 na parada, rapaz. Te ajudei, hein, Dudu. Obrigado. Alô, Nicolas, amigão, Bem 10 e a solução, pelo menos para o pobre Eduardo Alves fora, né, Amaral? Muito bem, são 11 horas e 51 minutos. O assunto que a gente vai dar sequência agora no programa da comunidade não é tão bom quanto esse de falar das mochilas das nossas crianças. Infelizmente, ontem à noite, um policial militar foi ferido durante uma tentativa de assalto lá no Ajuricaba, na zona centro-sul da Catal. Os detalhes a gente acompanha agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Segundo moradores, a tentativa de assalto aconteceu por volta de 9 horas da noite. O policial tinha acabado de lanchar aqui nesta lanchonete. Em seguida, ele se dirigiu até a moto que estava aqui nesta calçada, quando foi abordado por dois suspeitos armados. Ele reagiu ao assalto e foi alvejado com um tiro na cabeça. Os bandidos tentaram roubar essa moto, mas não conseguiram e saíram correndo do local. Os moradores estavam em pânico. Esse homem que não quis se identificar estava no local na hora do crime e conta como tudo aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu vi os dois do lado. Um do lado da moto e outro do lado do rapaz. Ele pedindo a chave da moto. Aí eu não ouvi o que o rapaz falou. Eu só vi ele metendo a mão assim para querer tirar a chave. Aí quando eu vi que ele estava armado, eu me escondi de trás do muro. Eu estava esperando que eu estava com o ferro na mão, que se ele desse bobeira, eu cassetava ele. Mas não deu tempo. Esse funcionário da lanchonete diz conhecer o policial apenas como cliente e nada mais além disso. Ele era cliente normal. Aí ele estava lanchando. Quando a gente foi ver ele, estava estacionando a mão até atrás e terminou de lanchar e foi para lá. Demorou acho que uns 10 minutos e foi com o que aconteceu. A polícia saiu em perseguição aos criminosos. O policial, gravemente ferido, foi encaminhado ao hospital João Lúcio, que permanece em observação médica. Olha, deixa eu te corrigir, eu falei zona centro-sul, zona centro-oeste. Aliás, deixa eu te perguntar ao meu amigo Jefferson, conhece essa área ali muito bem. Ali naquele antigo lanche Bob Esponja, é Jefferson? Ali no canto, ali na juricaba. Rapaz, já tomei tanto suco de laranja ali que eu fiquei olhando agora para as imagens. Como é que pode, né? Que situação complicada, né? Olha, a questão é a seguinte. Diz respeito à reação. Reagir a um assalto nem sempre é a melhor solução, mesmo que você seja preparado ou treinado para isso, como era o caso desse policial militar. Lamentável, a situação de saúde dele é considerada gravíssima, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. A gente ontem ainda noticiou, né? A gente estava buscando aí informações sobre o estado de saúde dele. Hoje, o boletim médico lá do hospital é para o socorro, 28 de agosto, onde ele está internado. Acabou dizendo que ele está aí respirando com a ajuda de aparelhos e ele está sedado. E o estado dele hoje é considerado gravíssimo. Ontem chegaram ainda a divulgar que o estado dele era grave, né? Que ele não corria risco de morte, mas hoje, infelizmente, parece que o estado dele se agravou. Segundo informações, ele foi alvejado com dois tiros, um nas costas e o outro atrás da orelha, que acabou saindo a bala no queixo. Eu tenho a impressão que o ferimento mais grave foi o ferimento de trás das costas aí. E é esse ferimento que os médicos estão tentando aí contornar. O João Paulo Oliveira da Silva estava de licença-paternidade. Ele está com uma filhinha novinha de uma semana só e a esposa dele, a Clícia Souza da Silva, está acompanhando o caso lá no hospital e pronto-socorro. Mas, principalmente, Amaral, a gente sempre que noticia aqui qualquer tipo de informação, principalmente nas notícias de crime, de assalto, a gente tenta trazer para a pessoa aí uma recomendação, porque a gente mesmo aproveita essas informações para a nossa vida, né? A gente vê aí um policial treinado, preparado, reagiu, reagiu mal e agora está aí passando por um perrengue que a gente espera, francamente, que ele se recupere. Algumas pessoas chegaram a cogitar que ele estava fazendo bico, que ele estava trabalhando. Por isso que, nessa entrevista da Priscila Gama aí com uma das pessoas, né, vieram a dizer que ele não estava fazendo nada além de lanchar, que algumas pessoas sugeriram que ele estava fazendo segurança, né, da lanchonete e tal. Não era nada disso. Ele estava mesmo ali lanchando, né, e estava intencionando aí voltar para a sua residência, já que estava de licença. A paternidade, infelizmente, reagiu e aí acabou acontecendo toda essa tragédia, Amaral. Por isso que a gente sempre recomenda aqui a não reagir a qualquer tipo de ação. Entregue, é celular, deixa ir embora, vá, meu amigo, leve. Não faça que nem o nosso porteiro aqui da TV em Tempo, que essa semana passada também passou por uma situação complicadíssima ali na ponte do São Jorge, foi fechado por alguns delinquentes, acabou pegando muita porrada dos delinquentes, foi salvo pelo gongo, que ia passando alguém e o ajudou. E tudo isso porque reagiu. Volto a dizer, a reação não é a melhor opção nesses casos, mas não é mesmo. Não tenho dúvidas disso. Nós vamos continuar falando de polícia e o Ministério Público começou a investigar o caso do menor que teria sido baleado por três policiais militares no domingo. Os detalhes sobre isso a gente acompanha aqui na tela. Solta aí, diretor. O Ministério Público do Estado pediu explicações da corrigidoria e ao comando da Polícia Militar. As providências preliminares foram requisição de informações ao comandante da 25ª SICOM, que, pelo que consta, os PMs compõem essa SICOM. E também requisitamos informações à corrigidoria do sistema para que nos informe se está sendo apurado e nos encaminhe já elementos apurados preliminarmente para subsidiar o nosso procedimento aqui. Os PMs são acusados de balear um adolescente de 17 anos nas costas, no Coroados ou na leste da cidade. Ele teria reagido à abordagem e atirado contra os policiais. Mas a família do menor contesta essa versão e diz que ele se assustou durante uma blitz, correu e aí foi atingido. O rapaz foi levado dentro da viatura de forma inadequada. O garoto continua internado no Hospital João Lúcio e corre risco de ficar tetraplégico. Se for comprovado que os PMs agiram errado, eles podem responder criminalmente. Que situação complicada. Como uma decisão errada pode trazer um prejuízo enorme, né? É necessário. Eu acredito aqui que a nossa polícia precisa ser melhor preparada. Principalmente os aspirantes que estão aí trabalhando na linha de frente, no programa Ronda no bairro, enfrentando traficante, enfrentando homicida. Esses profissionais da segurança pública precisam ter, sem dúvida alguma, não apenas só melhores salários, não. Mas eles precisam ser melhores preparados para enfrentar essas situações de crise, essas situações de confronto direto, para saber o que fazer, para tomar uma decisão muito importante e rápida. É isso que a gente diz. O policial militar, ele tem uma carga de estresse enorme. Porque ele precisa tomar uma decisão que pode mudar, pode ter um impacto enorme na vida dele e de outras pessoas em poucos segundos. E isso não é fácil para ninguém. Marcia Lasmar. Marau, não é fácil. E isso aí precisa ser realmente trabalhado junto com eles, que a gente sabe que a rotina é dura. É um trabalho extenuante, cansativo, que na maioria das vezes aí eles chegam em casa aí já estressados, cansados. Mas é preciso realmente que eles tenham essa noção e que a gente aí torça para que esses policiais acabem aí conseguindo identificar essa situação de uma forma sensata, de uma forma coerente. E que realmente prendam os bandidos e deixem as pessoas, os cidadãos aí, sem nenhuma mazela. São 11 horas e 58 minutos. Marau Augusto, a gente vai continuar falando de polícia e vai trazer informação que ontem, quatro pessoas foram presas com drogas e munições. Dentre eles, um traficante conhecido como Olho de Boneca. Vamos ver aqui na tela. Foram apreendidos quase um quilo de cocaína, duas pistolas, dinheiro em espécie, um cheque de mais de 4 mil reais e sete munições. Ao todo, quatro pessoas foram presas. Dentre os presos está Fábio Queiroz Ferreira, de 34 anos, traficante conhecido como Olho de Boneca, que supostamente pertence à facção criminosa FDN. Ele tinha sido liberado pela justiça há cerca de 20 dias para responder em liberdade pelos mesmos crimes. Por isso, ele estava com uma tornozeleira. Mas, mesmo em tão pouco tempo, ele voltou a traficar. Além dele, foram presos também a esposa Larissa dos Reis Ponte, de 21 anos, que está grávida, a mãe dela, Dalva Gomes dos Reis, de 45 anos, e Alexandro Andrade dos Santos, de 30. Os policiais da ROCAM chegaram a eles por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar na residência, foi verificado que lá tinha os quatro cidadãos, sendo que um deles é o Fábio, está cumprindo prisão domiciliar, está com a tornozeleira, é a sua esposa grávida. Com ele, foram encontradas as duas armas e, dentro de uma mochila da sua sogra, foi encontrado o restante dos entorpecentes. Os suspeitos devem responder por formação de quadrilha e porte ilegal de armas. Mas, todos já foram encaminhados para a cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Isso aqui é um caso, Amaral Augusto, que eu trago aqui, que a gente conversa aqui junto com o pessoal que está em casa, de bandidagem profissional. Eu não sei se ele ainda vai ter uma outra escolha na vida dele, de realmente se resolver a vida dele, mudar o caminho, o destino dele e da família inteira. Porque tem gente que é tão persuasiva, que consegue convencer toda a família a entrar na criminalidade. É o caso do olho de boneca. O olho de boneca meteu a mulher grávida, imagine esse filho, imagine essa criança. Porque o olho de boneca já foi criança um dia. E aí é o que a gente traz aqui. Crianças fruto desse meio estragado, desse meio de tráfico, desse meio doentio, que é o meio de quem vive às custas dos entorpecentes. E aí a gente traz aí, o cabra acabou de sair, está sendo monitorado pela Secretaria de Justiça, com uma tornozeleira eletrônica, para justamente não entrar na bandidagem, não retornar à bandidagem, e não deu, foi nada. Acabou que isso não foi empecilho, coisa nenhuma. Ele é bandido profissional. A gente está aqui olhando e está reconhecendo aqui a redação toda, inclusive o Ivan Nascimento também trouxe. Nós já noticiamos várias vezes a prisão dele por tráfico de drogas. Não é a primeira vez que a gente noticia aqui o olho de boneca sendo preso por tráfico de drogas. E aí a gente mais uma vez reacende aquela discussão. Infelizmente tem gente que não adianta ser preso só uma vez, duas vezes, três vezes, não adianta não. Ele não quer sair dessa vida. E para essas pessoas, só a cadeia temporária não é suficiente. Ele tem que ser tomado uma medida definitiva contra esse tipo de gente, viu Amaral? Porque esse aqui não vai ser a última vez que vai ser noticiado como preso não, viu? Você comentou o ponto de vista humano, eu vou comentar o ponto de vista tecnológico. Porque se faz um investimento enorme nessas tornozeleiras, não é a primeira vez que eu vejo aqui pessoas sendo presas com o uso da tornozeleira. Não adianta você ter um dispositivo que monitora ali o perímetro da pessoa via satélite, por informações de GPS, se ela sai de determinado perímetro, se você não tem quem faça o monitoramento. Se você não tem quem verifique se essa pessoa está ou não cumprindo aquela medida, se o dispositivo não funciona direito. É um investimento altíssimo que se faz em tecnologia. Se essa tecnologia não for bem administrada, é dinheiro que vai pelo ralo. É dinheiro que não adianta, que não retorna, que não tem serventia, que não vai proporcionar segurança. A prova está aqui, um traficante que usava a tornozeleira, continuava fazendo tráfico de drogas, continuava ali com armas, comandando o perímetro dele, chefiando o perímetro dele e mantendo as relações com o tráfico. Não adiantou coisa nenhuma. Já mostramos aqui também exemplos de um homicida, que estava com a tornozeleira, cometeu o homicídio, quebrou a tornozeleira e fugiu. Eu fico me perguntando, onde está o erro? Será que é na tecnologia ou em quem opera? Será que no momento em que compra uma tecnologia dessa, em que investe dinheiro público nisso, não vai ter alguém para monitorar? Porque se é assim, pelo amor de Deus, né? É brincadeira se for assim. Eu espero não acreditar que seja. Mas pela prática, a gente estima que seja. Doze horas, três minutinhos. Destaque de polícia, que você acompanhou aqui com a gente. Já participou conosco, por meio do nosso número do WhatsApp? O 981-163529 está à sua disposição. Envie sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem. Interaja conosco, sempre tem espaço para você neste programa, que é o programa da sua comunidade. São 12h04, Márcia Lasmar tem recado especial. Amaral, como todos os dias, eu estou aqui falando do Imecap Hair. Hoje, eu vou mais uma vez comprovar que o Imecap Hair funciona mesmo. Veja esse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Imecap Hair. Comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair. O volume começou a aumentar, brilho. E minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu como o Imecap Hair funciona mesmo? Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabank. Eu disse Angélica e Farmabank. Imecap Hair tem a garantia de qualidade. Vive com Farma, não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Muito bem, nós estamos recebendo agora informações de Coari. Recebemos agora há pouco um vídeo que mostra o momento da revolta em que os moradores jogam o carro na ribanceira. Carro que supostamente é do prefeito. Olha as imagens, a grande quantidade de pessoas e o momento em que o carro é empurrado barranco abaixo. Observe a revolta, né? O momento em que essas pessoas se juntam ali. Olha só, olha o prejuízo, meu amigo. É um carro do valor aí avaliado em 120 mil reais que vai para o fundo do rio e rapidamente barranco abaixo. Olha só. Olha, não é desse jeito que se muda a situação de uma cidade. É lamentável a gente ver essa imagem, né? É muito triste. Lá vai o carro, barranco abaixo. São imagens fortes que mostram o vandalismo e não protesto por melhorias. Mostram o vandalismo na cidade de Coari, ali no interior do Amazonas, na região do médio Rio Solimões. Observe aí o momento em que essas pessoas, muitos de capacete, né? Muitos ali para não serem identificados, empurram esse carro barranco abaixo. Lá vai o veículo. Olha só o tamanho do prejuízo. Lamentável. Essas cenas realmente me chocam, né? Pessoas apelam para esse tipo de conduto. É a revolta da massa. É uma série de pessoas aí. Em uma democracia, Marcelo, permita-me fazer aqui rapidamente um comentário. Em uma democracia, é o Estado democrático de direito que a gente vive. Não se mudam as coisas assim, desse jeito. Isso aqui não é democracia. Isso aqui é anarquia. Não é assim que a gente consegue mudar. Eu não acredito na mudança por meio da violência. Eu não acredito na mudança por meio da atitude de depredação, por meio da atitude de violência, por meio da atitude que essas pessoas estão mudando. E estão tomando. Eu acredito em um outro tipo de mudança. Marcelo Asmar, continua. Eu acho que isso aí é uma prova de crime também. Eu sinto muito dizer isso aí. Mas tem muito cidadão aí de Iquari que ficou em suas casas, que se recolheu e que teve a conduta, a postura digna e uma postura honrada. Agora, essas pessoas que estão trazendo esse prejuízo todo para os outros cidadãos de Iquari, independente do cargo político que essas pessoas tenham, são pessoas criminosas. Porque destruir o patrimônio público é crime e o patrimônio privado também é crime. Agora, é impressionante como elas têm uma mão super pesada para julgar as ações dos políticos e as suas próprias ações aí, irregulares, ilegais e ilegítimas, são julgadas com uma suertude, com tranquilidade e com leveza. É impressionante o poder de julgamento que a massa revoltada tem. Amaral. O caso é de polícia. Quero ver quantas vezes mais o Tribunal de Justiça do Amazonas vai negar o pedido de intervenção feito pelo governo do estado no município de Iquari. Fica clara a necessidade de uma intervenção estadual, de um interventor nomeado pelo governo do estado para restabelecer a ordem pública nesse município. A ordem precisa ser restabelecida em Iquari urgentemente. 12h08 com essas imagens, o programa agora vai para um rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho